Livro Fonte Viva, lição 53, na pregação Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo, segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 15 Há numerosos companheiros da pregação salvacionista que, de bom grado, se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé, mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados, sob disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, em que a boa doutrina lhes não constitua incômodo à vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos-nos com o suor de colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade, para atender substancialmente as nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha em benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio, a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos desprendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à boa nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremos-nos de que Jesus não só desceu em favor de todos, quando poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Música 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 Música